Engraçado, nunca tinha pensado nisso, assim, em relação ao espetáculo, mas realmente eu acho que a gente vive um paralelo desde a Idade Média até uma coisa dentro do nosso país. Às vezes a gente está na rua e vê um grau de mendigo que grune, que nem tem ainda o dom, sei lá, da linguagem como a gente entende. Ou seja, ao mesmo tempo um país completamente contemporâneo, que recebe tecnologia como ninguém, uma coisa muito extraordinária. Mas eu não pensei isso exatamente em relação ao espetáculo, assim, a ideia ali desse confinamento é um pouco a potência da violência. Então, algo confinado, algo que está preso ali, quer dizer, meio aonde estamos, quase uma metáfora do mundo que criamos. O que fizemos nós com nós todos? Que mundo é esse? Estamos ali todos nós enjaulados dentro de regras, dentro de condutas, dentro de sistemas do qual a gente não consegue muito mais sair. A gente fica se mexendo dentro deles, tentando achar uma saída, mas a tal da engrenagem é tão mais complexa que nós mesmos fizermos, então é um pouco essa potência. E fala, Caio. Mas ele tem razão também que o nosso sertão, por opção, fugiu de qualquer regionalismo, de qualquer geografia, para criar-se um lugar metafórico, um lugar neutro. Um sertão que é a periferia da grande cidade, que é o Nordeste, que é o sertão da Bahia, que é no Japão. Não sei se no Japão eles têm esse sertão como é no Brasil, mas o nosso abandono, a nossa escassez, a nossa injustiça, a nossa impossibilidade, enquanto grupo, enquanto nação, a nossa impotência diante da miséria e ao mesmo tempo o deslumbre, a paixão nascendo absurda no meio disso tudo. Essa coisa que tem, o Guimarães fala lindo, o sertão é dentro da gente, o sertão é em toda parte. Então isso era uma coisa muito importante para a gente, que não fosse um sertão sul da Bahia, nós de Minas, ou nem mesmo um sertão brasileiro, que fosse uma coisa que fosse o metafísico, é mais o metafísico do que na realidade o físico. O analfabetismo, que é medieval, é antes da escrita. É um povo que ainda vive sem a escrita, é medieval. Uma moralidade muito forte, né? Moralidade. A verdade é que quando a gente ensaiou as cenas, a gente tirou o texto do Guimarães Rosa e a gente improvisou todas as cenas com aquilo que a gente estava sentindo e dizendo. Aí quando essa emoção estava construída e a cena estava desenhada, aí a gente pegou as palavras do Rosa para que elas não fossem um obstáculo. Completamente coloquial, ele era um profundo conhecedor da linguagem arcaica brasileira. Quer dizer, isso está ali, como a gente pega e a gente, mesmo sem entender, a gente já ouvia em algum lugar. E realmente trata, é uma coisa de formação, é entre o céu e a terra. É um Shakespeare. É um Shakespeare, é um guita, é um fausto, é um gigante. É um homem que viu a alma humana e revelou, e codificou o mestre. Na realidade foi assim, engraçado isso, que a primeira coisa que veio para mim depois do ensaio era a presença desses homens de mochilas que a gente fala, é como se de fato eles todos carregassem a humanidade com eles. Então, o que não dava para ter outra coisa é que não fossem homens sobre homens. Então, é sempre como se fossem camadas de homens. Então, homens que você carrega, homens que você traz, homens que você pisa, homens que caem em você. E cada vez a gente via que era um espetáculo que não cabia efeito, não cabia cenas. É o que é, e são poucas coisas, são pouquíssimos elementos. É aquilo, e não é só por causa da valorização do texto, nesse sentido, A não ter, é porque de fato, o que importa ali, no mesmo jeito que o Guimarães faz um jogo de palavras, é de fato o jogo cênico. É o que acontece entre a voz de um e a voz de outro, entre o olhar de um e o olhar do outro. É ali que a coisa se dá. Da mesma forma que com ele, o B com A com C com D, que vai formando. Então, esse diálogo, esse jogo, por isso que não dava para ter muita coisa. E como tinha muito esse desejo de como começa a obra com um parágrafo e acaba com o símbolo do infinito, de se fosse algo que não acabasse. Então, a ideia de que seja uma instalação que fique agora de noite, hoje não, porque está desmontando, mas se a gente fosse embora, aquilo lá estaria tal como deve estar. E daí estão esses jagunços, estarem ali vivos, sem cabeça, porque eles estão todos sem cabeça, quer dizer, meio de pé, meio mortos, meio representando, meio medievais, meio futuristas, meio bichos, meio pessoas. E, obviamente, daí juntar com o material deles e aquele cobertor de mendigo, que daí sim é uma referência à miséria mesmo. Tudo que está aqui é feito de nada. Os públicos são sempre únicos também. A gente chega aqui, a gente se contagia com toda a organização, com a enormidade do festival, com toda a beleza desses teatros, o São Pedro, o SESI, a tradição do festival. Você vê que tem pessoas aqui que estão todo ano vendendo as peças no festival. Então, fica uma... E a gente encontra outras companhias, a gente sai para jantar, a gente celebra, reencontra. Então, o festival é nosso oxigênio, é nossa celebração, a gente troca. E é o privilégio de viajar com essa peça, porque a gente fica ali, às vezes, em São Paulo, Rio, faz temporada. E é a nossa chance de encontrar um público. Hoje, a gente teve em Porto Alegre um público único, brilhante. Foi um público solene. Quando nós fizemos um minuto de silêncio, que o bando estava todo no mato, esperando o inimigo atacar, caraca, ninguém tossiu, ninguém respirou. Foi um minuto, duas mil pessoas fazendo silêncio religioso. E as pessoas rindo de nuances. Então, em cada lugar que a gente vai, a gente percebe as nuances também regionais, a energia do lugar. É muito lindo. O Paulo Mendes da Rocha, que ajudou a gente a fazer esse cenário, ele fala muito que a razão da existência da cidade é o encontro. E eu acho que a razão de um festival é o encontro. E nesse momento, desse mundo tão maluco, eu acho que criar encontros, criar a possibilidade de estarmos um de frente para os outros, falando, trocando, mostrando, dizendo, eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental. E não é blá, 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 não. Eu acho que é incrível. E acho até que uma coisa que seria muito bacana é que realmente as companhias pudessem ficar mais tempo. Para que pudesse se trocar mais. Com essa imensa dificuldade que está o mundo, a gente fica... Mas aqui tinha um negócio, há muitos anos atrás, no tempo de vocês, chamado Encontro Renner, de teatro. Vinham pessoas do Brasil inteiro, que não era para nada. Não montava espessáculo, nada, nada. Só para cinco... Era uma coisa deslumbrante. Eu lembro que foi a primeira vez que eu sentei, de fato, com o Wilker e fiquei horas, que eu sentei... E dali brotaram milhões de trabalhos que aconteceram. Então, uma consciência de que o valor do encontro, o que é transformador, é a chama do encontro. É o desejo. Então, eu acho que o festival é isso. E realmente é um público extraordinário. É uma delícia. É uma troca, né? É a coisa mais fácil do mundo. Não teve nem graça. É a estrutura impressionante. Tão competente, tão carinhosa. Material, equipamento. Um dos teatros mais bem equipados, mais bem estruturados que a gente viu. A gente não viu a montagem. Quando a gente chegou, já estava tal como devia ser. Já estava perfeito, impecável. E não só a montagem do nosso cenário, como prepararam uma instalação pelos corredores dos camarins para receber a gente. Você gravou isso? Tem que ser incrível. Tão forte, quer dizer, houve uma expectativa para que a gente chegasse e se sentisse acolhidos. Foi muito especial. É, uma coisa realmente... Tanto que a gente hoje, no final do espetáculo, demos umas flores e agradecemos, coisas que eu não faço hipótese nenhuma. Porque eu acho que a coisa mais... Acho que o espetáculo tem que começar sagrado e acabar sagrado. Mas, de fato, aqui foi tão extraordinário. Foi tão surpreendente. Algo que eu nunca vi. Por mais bem recebido que a gente tenha sido na Bahia. Lá no Castro Alves, coisa mais linda do mundo. No José de Alencar, em Fortaleza. Todo lado. Eu entrava, eu chorava. Mas tem uma instalação para a gente feita pelo funcionário do teatro. Também é para matar a gente.